E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Andy e hoje eu vou fazer mais um vídeo gameplay comentado aqui do Batman Arkham Knight, bora aí continuar o detonado, agora é a parte número 14, então let's go, vamos que vamos aí continuar esse jogo épico né galera, vamos lá Lembrando que o jogo é totalmente dublado em português do Brasil, então em certos momentos aí eu tenho que evitar de ficar comentando pra não atrapalhar o áudio dos personagens, beleza? Pessoal que tá acompanhando aí, por favor, não esqueçam de clicar no gostei e adicionar o vídeo aos favoritos pra ajudar na divulgação do vídeo do canal Vamos, tem que fazer isso Desculpe Bruce, mas é o único jeito Eu sei Tim Vou deter o espantalho Mestre Bruce, identifiquei diversas forças milicianas convergindo em sua direção É o cavaleiro de Arkham, ele encontrou o senhor Cuidarei disso, Walford O senhor tem certeza? Há muitos deles Eu disse que cuidarei disso Ficará bem Claro que sim Você me treinou? O Robin ali já mostrou Que fica nervoso, né? Em situação difícil, né velho? É, agora a gente tem que dar uma bisoiada aqui na cela Pronto Não se preocupe com o Robin, moceguinho Eu sei que ele não vai morrer Bom, eu tenho quase certeza Eu não terminei minha história sobre o Jason Dodds, não é? É, agora a gente tem que dar uma bisiça Você tem alguma coisa a dizer para este bom homem, Jason? Meu nome é Jason Dodd Quem você odeia? Batman Excelente É claro que sim Já percebeu, moceguinho? O menino não é mais seu Ele é meu 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 Para fazer o que eu quiser Aí Eu nunca perguntei Qual é o grande segredo? Quem é o morcegão malvado? O nome dele? Fale Claro, senhor É Eu não suporto tagarelas É por isso que eu prefiro trabalhar sozinho Sem ninguém Para falar demais Você deveria experimentar algum dia Afinal de contas Você já viu o que acontece Quando arrasta seus amigos Para esse seu joguinho maluco? Caraca, que zique, hein? Caraca, que zique, hein? Você precisa entrar na cela É a única opção que temos O que você está fazendo? A coisa é certa Confie em mim Você ficou doido? Me escuta Nós podemos te ajudar Você não precisa fazer isso Alfred 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 Seu filho da mãe Você cortou minha comunicação O senhor está bem? Perdi a comunicação com o Robin Ele está bem? Ele está bem A comunicação está com defeito Estou olhando para ele Graças a Deus Com tudo isso acontecendo Eu temia o pior E por falar nisso O cavaleiro de Arkham Mandou um esquadrão de tanques Para a cidade Para recuperar o controle Felizmente A melhoria solicitada Do gerador de armas Já está pronta para o senhor pegar Obrigado, Robin Não existe cura Você ficou escravizando o passarinho Quando ele podia estar salvando A Bárbara Foi cruel Egoísta E teve consequências horríveis Se tivesse sido de propósito Ah, qual é? Vamos mostrar para Gotham A nossa dupla dinâmica Ai, ai É, malandro Vamos ter que Fazer o trampo sozinho agora Ah, os caras colocaram uma bandeira aqui Tá, vamos ali no objetivo De boas A gente vai dar uma equipada nele agora Tá, vamos ali no objetivo O gerador de armas MK-4 permite que o usuário sobrecarregue armas secundárias até sua capacidade ofensiva máxima. Aviso, sistemas totalmente carregados, altamente destrutivos. Hum, agora sim, mano. Agora o carro ficou tunadaço aqui. No ataque, né, velho? Vamos lá. Isso quer dizer uma coisa, o bicho vai pegar. O dispositivo me atualize. O Batwing continua examinando a cidade inteira, mas ainda não temos nenhum sinal. Avise-me assim que for detectado. Claro. Há duas novas situações que podem demandar a atenção do senhor. Primeiro, estou detectando uma atividade sísmica atípica em Miyagani Island. Além disso, creio que o senhor deveria saber que não consigo falar com o Lucius há algum tempo. Um comportamento estranho do Sr. Fox. Uma visita à Torre Wayne pode ser uma boa ideia para garantir que nada de errado aconteceu. Caramba, meu carro está sujo, hein, velho? Preciso levar ele para lavar, né, mano? O que é isso? Ah, está o bagulho charada, né? Deixa eu escolher aqui a missão que a gente vai. Sinopse do caso. Investigue a perda do contato com o Lucius Fox. Busque o último local conhecido na Torre Wayne. Beleza. Aqui é um modo história normal, né? Vamos aqui direto nessa missão, que ela é importante. Lucius está incomunicável. Não gosto disso. Vou investigar. A Torre Wayne está bloqueada, senhor. A única forma de entrar será pelo elevador da garagem subterrânea. Eita! O alvo atingiu o drone. Blindagem está intacta. Unidade de Caldron, destruída. Vou acabar com você. Cascavel já era, filho. Eu entendo que esteja roubado, com todos esses gênios criminosos a soltar. Mais um lugarzinho que tem. Eu me ouro é de toque, mas intelectualmente envolvente. Vá para o Batman Ferroviário agora! É o Batman! O cara tem um tanque! Ah, meu Deus! Tira a gente daqui! Caramba, caiu em cima do bagulho! É bom ir fazendo essas coisas aqui que... O que é isso? O que é isso? Caramba! Eita, eita! Putz! Vamos lá, vamos fazer isso aqui, velho! A casa caiu, filho. A casa caiu. Você está atingido! Se você me derrubar, eu te levo junto comigo! Levei um tiro! A milícia perdeu mais um tênis. Lúcius está incomunicado. Não goste disso. Vou investigar. A torr e o aí está bloqueado, senhor. A única forma de entrar, será pela levantada de garrafia subterrânea. Não goste, filho! Não goste disso! O que é isso? 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 O que é isso?